Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Esse dia eu estive numa igreja E um irmão perguntou pra mim Irmão, é você aquele bigodinho lá que Canta o louvor do Voz da Verdade Lá verei meu pai, lá verei minha mãe Eu falei, sou eu mesmo, meu irmão Ele disse, é, se parece com você, né? Mas não creio que seja você não, hein? Aí eu falei pra ele, eu vou gravar um vídeo Um novo vídeo, né? Com o mesmo violão Só vou mudar a camisa Porque aquela camisa eu não tenho mais, né? Mas eu vou gravar um vídeo Com o mesmo violão E com o mesmo louvor pra que o irmão tire suas dúvidas Sou eu, o irmão Rossi Iris Tá, meu querido? Conhecido como Rossi Carvalho Eu quero agradecer pelo teu carinho E dos demais irmãos aí que Frequentam o meu canal, se inscrevem É porque aquele louvor está no canal do Roberto, né? É, mas é o meu canal também, né? Agora eu vou postar no canal do Rossi Iris O próprio que sou eu, tá, meu irmão? Pra você tirar suas dúvidas Que saudade Que nos vem A lembrança Daqueles Que já partiram Que já partiram Para Deus Mas nós temos Uma viva Esperança De revê-los novamente Lá no céu Lá verei Meu pai Lá verei Minha mãe Lá verei Isaac Isaac Jacó Lá verei Abraão E serei Seu irmão Lá verei Meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus Com as marcas Nas mãos Lá verei Lá vereis Lá verei Pedro, Tiago e João Mas primeiro quero ver o meu Mestre Oh, aleluia! E amá-lo de todo meu coração Laverei, meu Pai Laverei, minha mãe Laverei, Isaac e Jacó Laverei, Abraão E serei seu irmão Laverei, meu Jesus Com as marcas nas mãos Laverei, meu Pai Laverei, minha mãe Laverei, Isaac e Jacó Laverei, Abraão E serei seu irmão Laverei, meu Jesus Com as marcas nas mãos Laverei, meu Jesus